O que é que um jovem bonito como eu vai querer com você? Sua coroa patética. Moleque! Insolente! Você acha o que eu sou? Não, aí não. Você é muito pior do que você. Sai daqui! Sai daqui, garota! Eu tenho nojo de você! Eu vou te dar um bom motivo pra você fazer o que eu tô mandando. Seu verdadeiro desgraçado! Você que não tá entendendo? O que eu vou fazer com você, seu panaca? Vambora! Vambora porque o lugar tá muito mal frequentado. Tem que sair a ele, não a gente. Então, tem cara de mocréia, hein? Esse é pelo tamponho! E esse é pelo mocréia! Cansa de apoiar. Sua maluca! Para com isso! Para com isso! Espera! Link, tem que esperar a tua morte! Brilho, não! Sobe daqui! Eu nunca mais quero ver tua cara! Boca! Cara! Essa sua boca! Ai! Cocôzinho! Você não passa de um pinralho! Você tá bom? Tá ótimo. Tá bom? Assim? Seu imbecil! Seu imbecil! Cadê? Ah, queridinho! Como não? Você tentou me matar! Pelo, não para com isso, cara! Não foi, Fabinho! Foi Amora! Quem foi que te disse isso? Eu dormi na casa do cara, legal, hein? Se você acha que eu sou ordinária... Feito aquela ali! Então você não fala mais comigo! Tá frunquizada, Beto! Tem que matar minha mulher! Você tá louco, cansado! Você é a Gritia, mora, é culpa dela! Ela tá te enganando, seu idiota! Eu vou te matar, Fabinho! Beto! Beto! E aí E aí E aí